Oi galerinha, no vídeo de hoje eu vim mostrar como fazer esse suporte de doce para a festa da Barbie Vamos estar usando agora círculos de papelão, papel e cola branca Esses circulozinhos eu fiz com qualquer objeto redondo Vai ter que ser um maior, um pouquinho menor e outro que é menor que os dois Você vai ver, tem que se encaixar Você pode fazer com qualquer objeto na sua casa do tamanho que você quiser Vamos pegar duas tirinhas, tem o tamanho da folha de sulfite E a largura dessa daqui tem 1,5 Essa também é a folha de sulfite e a largura de 1 centímetro E temos mais 3 com 2 milímetros apenas Que é para cobrir ao redor do circulozinho Primeiro vamos pegar essas fitinhas aqui Eu vou pegar primeiro a maiorzinha de 1,5 E vou estar enrolando ela com o auxílio de um lápis no começo Como eu vou mostrar agora Você vai passar um pouco de cola E vai colocar o lápis na parte onde não tem cola Apoia ele e vai grudar Dá o papel no papel, não vai grudar no lápis Gente, a cola tá pra cima Dessa maneira Agora é só ir colando o finalzinho dele E vai fazer esse mesmo trabalho Com outro papelzinho de 1 centímetro E vai fazer esse mesmo trabalho Agora que eu já estou finalizando ele, a gente vai ir para a parte da colagem deles no papelão, que é o círculo. Primeiramente, eu vou pegar o de 1,5 cm, vou passar cola nele, na parte de baixo, redondinha, e vou colar no primeiro papelãozinho, que tem que ser maior, bem no centro dele. E esperar secar. Como eu não tenho tempo agora, eu vou fazer direto, mas eu sei esperar secar, para não ocorrer dele ficar saindo do lugar. Agora eu vou estar passando cola nele, e colando o outro círculo, que é um pouco menor que esse primeiro. E o outro círculo, que é um pouco menor que esse primeiro. E da mesma maneira que o outro, você vai esperar secar, para ele não ficar se mexendo e saindo do lugar. E vai pegar o outro apoiozinho de papel de 1 cm, colar em cima desse, e colar o último papelãozinho por cima. E vai pegar o outro círculo. E agora é só deixar secar por algumas horas. Agora que já terminou de secar o nosso suporte, eu vou estar colando as tirinhas de 2mm. Vou começar pela de cima, vou mostrar como eu fiz e vou adiantar o vídeo para ele não ficar muito grande. Você vai estar passando um pouco de cola no apoiozinho de cima, no papelão, na lateralzinha dele, e vai estar colando essa tirinha. Se o seu papelão, por acaso, for mais grosso, você faz a tirinha de mais que 2mm, uns 4mm ou 3mm, depende do papelão. Esse meu papelão é bem fino. Agora eu vou estar fazendo esse procedimento com os outros e já volto. Agora vamos estar fazendo os pezinhos para a parte de baixo. Você vai fazer 4 apoiozinhos, que nem os do meio, só que sem o auxílio do lápis para enrolar. Eu fiz cada um deles com 5mm. Agora é só colar eles. 2mm. 3mm. 2mm. 3mm. 4mm. 4mm. 6mm. Depois que você terminar De colar os pezinhos Deixe secar pelo menos por meia hora Para eles não saírem do lugar Agora eu vou estar Dando uma enfeitada No nosso suporte Que eu não gostei dele branco Eu vou pegar tinta guache Você pode pegar esmalte Tinta tecida, tinta que você quiser em casa E decorar como quiser Eu estou fazendo várias bolinhas De várias cores Primeiro eu comecei com uma cor e depois eu fiz as outras cores Intercalando E o nosso suporte Está praticamente pronto já É só deixar secar a tinta E se você gostou desse vídeo Não esqueça de se inscrever no canal Curtir, comentar Se inscrever na minha fanpage Que vai estar lá na descrição E pode pedir coisas para eu fazer Que o mais breve possível eu vou fazer É isso galerinha Até a próxima Tchau 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 Tchau